Por acaso você está afim de brincar de carros? Bem, então você veio para o parquinho certo. Meu nome é Shelby. E eu adoro carros. Eu adoro fingir que sou um mate. Ele me mata de rir. Ei, vamos fazer de conta que estamos no Willys Beach em Radiator Springs. E o Relâmpago McQueen está procurando um carro novo para a equipe dele. E pode ser você... Mas primeiro, precisa experimentar. E aí vai ter passado pelo desafio de direção do Guicho Mate. É? Eu criei essa pista para que só os melhores dos melhores pilotos do mundo possam ir até o final. Eu confio totalmente no mate. Se ele diz que consegue, isso é suficiente para mim. Oh, não é o que eu digo. É o que o desafio de direção do Guicho Mate diz. É hora de me mostrar o que você pode fazer nessa pista. Está pronto? Muito bem. Vai para a pista e me mostra o que você sabe. E aí vai para a pista e me mostra o que você sabe. Vai lá, você só precisa seguir o xerife. E aí vai para a pista e me ver a pista e me mostra o que você tem que ir para a pista. Mas quem vai julgar isso sou eu. Muito bem, papato. Adoro! Vou ver qual é a sua. Você quer dirigir, né? Muito bem. Me mostra. Eu tenho que admitir, você tem estilo. Vamos ver você dirigir. Você vai ter que honrar essas canotas. Mas dizem que você está afim. Eu vi muitos bons motoristas na minha época. Você tem mesmo potencial. Você está indo bem. Agora fica de olho em alguma coisa que pode vir do céu. Continua fazendo assim. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. O Matthew tem razão. Eu nunca vi alguém dirigir tão bem assim. Você vai ser uma grande aquisição pra minha equipe. De fato, eu estava observando desde o início. Foi uma exibição bem impressionante. Essa é a Holly. Ela é minha namorada. Nosso amigo aqui daria um piloto e tanto. Mas seria um espião ainda melhor. E nós temos uma missão que é perfeita para sua velocidade e habilidades. Isso se o relâmpago não se importar de esperar. Claro que ele pode esperar. Não pode relâmpago. E quem sou eu pra me meter com a inteligência britânica? O que você escolheu? E quem sou eu? E quem sou eu? E quem sou eu? E quem sou eu? Obrigado.